Hoje a nossa live é de um assunto importantíssimo aí, porque essa reunião do G7 está chegando ao fim aí, chegou ao fim na verdade, foi patético, essa aqui é a verdade, pessoal, goste ou não goste, foi uma coisa patética aí, e o Zelensky tentou roubar a cena, mas não conseguiu muita coisa não. Eu acho que a única coisa que pode se dizer que saiu dessa reunião é o consenso de fornecer já a 716 para a Ucrânia. De resto, foi um negócio tão pavoroso que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, quer ver? Ó. Quer ver? Ó. As coisas são complicadas na vida às vezes, né, gente? Quer ver? Vou mostrar um negócio para vocês. Até a CNN, olha aqui, ó, olha esse artigo da CNN. Zelensky comparou o Bakhmut a Hiroshima. E aí a CNN está falando, né, espero que ele se lembre quem bombardeou a cidade japonesa. Foi de um mau gosto essa reunião. Foi de um mau gosto tão grande que talvez entre para a história, é a 49ª reunião do G7, talvez entre para a história uma das piores. O G7 por si só já é um clube do bolinho ali, uma coisa meio de menino rico, né? Parece aquelas coisas meio de menino rico, sabe? E, assim, de um mau gosto, pavoroso fazer Hiroshima, não pediram desculpa, não nada. Foi um negócio horrível, horrível, horrível. Horrível. É. É, foi um absurdo. Mostra que essa gente não tem sensibilidade nenhuma, né, pessoal? Mostra que essa gente não tem sensibilidade nenhuma.